A CIDADE NO BRASIL 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 Você tá com muito frio, não tá? Tá boa a coxinha? Você não vai cair. Olha, fora a coxinha eu só posso dar uma coisa, um abraço. Você aceita? Vai ficar tudo bem, viu? Acredita. Não desista de sonhar. Talvez hoje você não tenha nada pra comer. Mas tenho certeza que essa coisa vai melhorar pra você. Rapido, não desista de seus sonhos. Continua lutando. Sempre quando eu passar por aqui e você estiver aqui, eu vou trazer alguma coisa pra você comer. Viu? Tô indo agora que eu vou trabalhar. Pessoal, me perdoe, desculpa. Moço, não. A gente quer desculpa você. Somos muito orgulhosos, eu sei disso. Pois é, moço. Hoje eu ajudo pessoas assim porque um dia eu também fui morador de rua. Sofri tanto. As pessoas têm medo de nós quando nós é morador de rua. Estão reclamando, né amor? A gente reclamando da vida que a gente leva. Me perdoa, tá bom? Tudo bem. Tchau. Tchau, viu? Moço. Tchau. Viu? Tchau. Vamos lá, tchau. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau.